Música Olá, a Câmara de Vereadores completou 7 meses desde o início deste novo ano legislativo. E para isso nós estamos aqui para contar um pouco sobre as nossas atividades na Comissão de Orçamento e Finanças com a nossa presidente, vereadora Roberta Leitão. Tudo bem, vereadora, como vai? Tudo bem, Carol, muito bem, muito obrigada pela sua oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, muito obrigada à TV Câmara, à Santa Maria. Estamos aí, com 7 meses de mandato concluído, 7 meses à frente da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, com muito trabalho. Vereadora, os primeiros meses foram atípicos, inclusive pela forma remota, como as reuniões aconteceram. Como foi esse trabalho inicial? Bom, Carol, nós precisamos, com essa pandemia, com tudo o que aconteceu, nos reinventar. Para mim já era uma reinvenção, porque eu sou uma vereadora de primeiro mandato, então eu já entrei trabalhando de forma remota. Foi um momento bem complicado, mas nós soubemos passar por ele. Os vereadores que fazem parte da COF, todos participaram muito bem, todo mundo foi extremamente colaborativo. Não foi um momento fácil, mas também aquilo que é mais difícil acaba nos fortalecendo. Hoje a COF desenvolve um trabalho muito profícuo, muito agregado, e eu acredito que essas dificuldades iniciais, elas nos uniram, de certo modo, sabe? Fizeram com que os vereadores compreendessem muito a questão do coletivo, da necessidade de participar e de todo mundo colaborar para que desse certo num cenário tão difícil. A Comissão de Orçamento e Finanças é responsável por projetos importantes para aprovação, entre eles o PPA, o Plano Plurianual. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que será aprovado aqui no Legislativo. Bom, Carol, o PPA será votado hoje, numa sessão extraordinária, que o presidente convocou, levantando o recesso legislativo. E é importante dizer que para a COF não houve recesso. Só essa semana nós já fizemos duas reuniões, temos a próxima agora às 11, para apresentação do parecer final. E realmente o PPA, para a comunidade entender, ele é o Plano Plurianual. Ele é a primeira das leis orçamentárias, ele é o plano, a lei que traz todos os programas de governo. Então, na verdade, ela traz todas as promessas do prefeito eleito, do vice-prefeito eleito, expressadas em programas, em políticas públicas efetivadas. Então, na verdade, ele é uma lei extremamente importante, porque ela vai definir os rumos de Santa Maria para os próximos quatro anos. E, por óbvio, ela exige toda uma tramitação especial e muito trabalho. Como é a definição da nossa vida, enquanto comunidade, enquanto cidade, por quatro anos, a comissão deliberou que nós dividiríamos os assuntos em sub-relatorias. E aí o vereador Werner, o vereador Blatz, o vereador Pablo Pacheco e o vereador Maneco assumiram quatro sub-relatorias e eu sou a relatora. Então, nós fizemos três audiências públicas temáticas com ampla participação da comunidade. Foi muito bonito ver esse plenário cheio, com as pessoas participando, com as entidades trazendo a sua opinião sobre o projeto que foi apresentado. Nós enxergamos e identificamos neste trabalho que o plano precisava ser adequado, que ele precisava ser modificado para cumprir exigências da Emenda Constitucional 109, que criou o parágrafo 16 no artigo 37 da Constituição Federal. Fizemos reuniões com o Poder Executivo, que nos enviou um anexo para organizar um pouco melhor o nosso plano. E hoje a gente pode dizer que ele não está ideal, mas ele se presta ao que ele precisa fazer, que é mostrar para a comunidade Santa Maria o que o Poder Executivo deseja para a nossa vida nos próximos quatro anos. Então, ele é uma lei extremamente importante, que será votada hoje, porque depois dela, então, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Tudo na sequência. Então, esse ano a COF tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho, vereadora. Para os próximos meses, então, a gente tem outros planos que serão analisados aqui no Legislativo. Sim. Nós teremos agora, já na sequência, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é, na verdade, o PPA, ele, então, programa quatro anos e as leis de diretrizes orçamentárias fatiam este plano. Então, no primeiro ano, a gente tem uma lei que orienta como o nosso orçamento será feito, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois dela aprovada, nós temos que aprovar o próprio orçamento, que efetivamente é dizer, vamos receber tanto, estimamos receber tanto e vamos gastar tanto e como vamos gastar. Então, o orçamento diz exatamente isso. Estima quanto o município vai receber, ou seja, a receita, e fixa a despesa. Diz para a Comunidade Santa Maria, olha, a Prefeitura vai gastar tanto em educação, tanto em saúde, como vai ser gasto? Essa é a Lei Orçamentária. Então, sim, o ano promete. A COF tem muito trabalho pela frente. Muito importante destacar também que essa é a principal função do vereador, né? Fiscalizar e informar a população. Exatamente. O trabalho da COF, sobretudo no PPA, foi para garantir que esse trabalho de fiscalização, não apenas do Legislativo, mas da comunidade, possa acontecer. Parabéns, vereadora. Parabéns à senhora e aos demais parlamentares que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças. A gente que agradece, Carol, a oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho, de estar entregando esse trabalho para a Comunidade Santa Maria. É um trabalho cansativo, exaustivo, mas que a comunidade merece. Todo cidadão tem que ter o direito, tem o direito e precisa conseguir acompanhar o que é feito com recurso público, não apenas o dinheiro público que é do cidadão, pagador de impostos, mas também com os recursos públicos que são tão escassos, né? Então, essa é a nossa função, essa é a atribuição da COF, é acompanhar, fiscalizar e garantir transparência para a comunidade. Muito obrigada pela oportunidade de trazer para a Comunidade Santa Maria esses esclarecimentos. Perfeito. Muito obrigada, vereadora. E, claro, na TV Câmara, no canal 18.2, a TV aberta aqui de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.